Música Você é de lá, no sertão, no lugar do cerrado Lado inteiro do mato, da caatinga do roçado Eu quase não falo, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo ficar na cidade sem me ver contrariado Lado inteiro do mato, da caatinga do roçado Eu quase não saio, eu quase não sei de nada Sou como rei desgatada, nessa multidão guardada caminhando a isso Eu quase não sei de nada